Fala, fala galerinha. Eu sou Norberto. Eu sou a Yara. E esse é mais um Elefante Literário. Então você é a Bienal. Uma coisa assim, com essa presença ilustre aqui. Se apresenta, querida. Eu sou a Yara, eu sou do Conto Encanto. Norberto e Carol me acharam no meio da Bienal. Aí me acharam na sua letra da Bienal. Estou meio perdido por aí. Eles me resgataram para esse vídeo. Foi ótimo. Agora eu não sei como é que vai acontecer, então vocês explicam por que eu vou fazer isso. Eu, normal. É o seguinte, a gente escolheu cada um dois livros. Livros que a gente conhece e que o outro não conhece. Então ele vai ter que meio que imaginar ou adivinhar qual é a história daquele livro a partir do título e da capa, né? Se isso for uma competição, eu posso ganhar. Talvez eu ganhe. Não sei. E aí, começa. E aí, começa. Posso começar? Eu acho que a Yara pode começar. E aí, convidada, começa. Inclusive, quem não conhece... Será que alguém não conhece o canal? Se não conhecer, é impossível. Essa pessoa não existe na Terra. Siga lá, o link tá logo aqui no box de descrição, tá aqui nos carros, tá aqui nesse rostinho. E faz suas honras, então. Então, eu vou começar. É sempre um livro que a gente leu e os outros dois não leram. Então eu vou começar com o Norby. Norby, me diga qual é a história de pequenos incêndios por toda parte. Esse aqui é fácil. Tem pequenos incêndios. O quê? Que assolam a cidade. Não, brincadeira. Eu não sei. Assim, eu não conheço a sinopse do livro. Que bom. A brincadeira é essa. Então você já está certo, gente. Vai bem. Mas, tipo, eu tenho ideia de que é uma coisa que eu acho que seja, tipo, as famílias, não sei. Pessoas. Uma coisa super vaga. Pessoas não são animais. Mas, eu vou ter que... Tem páginas, tem uma história. Eu vou ter que criar uma história, né? É, essa é a sua intenção. Jack é o filho da família. Foi muito específico agora. Tem uma família que tem um problema, né, entre eles. Entre o casal, tá meio desestabilizado. E esse problema vai afetar todas as pessoas ao redor. Né, e tipo, todas as pessoas. E tem a ver com o quê? Com incêndios. Pegou fogo. Pega fogo, porque pega fogo. O ritmo é, sabe? Bem assim. O ritmo é. Exato. E pronto, as pessoas ficam queimadas por dentro. É uma coisa sentimental que tem nesse livro. É uma viagem meio íntima. É, então, Carol, qual é a história de pequeno em vez por toda parte? Depende de qual for a minha linha. É o seguinte, você... Ah, eu já sei. Calma, calma, calma. Você acertou a parte das pessoas. Tem pessoas nesse livro. Tem um Jack. Não, mentira, não tem. Não, então, tu sabe essa cidade? Bem arrumadinha? Pronto. É a cidade bem arrumadinha no livro. Tu tem um horário, tu tem uma regra, tu tem um... É todo mundo... Só que aí sempre tem uma pessoa que faz da regra, né? Aí, meu querido. Pequenos Incêndios vai contar a história dessas duas famílias, né? Que é a família dos Richardsons e a família War... Como é que é? Warhen? Enfim, a Mia é uma personagem que acabou de chegar nessa cidade e ela vai estar totalmente entrelaçada com a história dos Richardsons e vai ter um incêndio nessa parte. E tem uma maneira bem peculiar, porque a família é bem regrada, né? Tá dentro ali dos costumes da cidade e tal. E ela é nômade, tem uma coisa artista e enfim... Ela é fotógrafa, nunca para muito tempo no mesmo lugar e essas duas histórias vão começar a se entrelaçar. O mais bacana desse livro é que ele realmente começa com um incêndio e depois você começa a entender toda essa história. Eu acredito que esse entrelaçamento de tom não seja saudável, né? Ai, é isso que eu tô com a ideia. Não sei se eu tô com a ideia. Ai, não, você só vai ter que ler, não só ver. Mas então, eu diria que o Thor ganhou meio ponto porque ele aceitou que tem pessoas e um incêndio na história. Foi ótimo, amei. É, eu gostei. Dá pra participar disso. Vamos lá, pra Carol agora. Carol, qual é a história de um oceano no fim do caminho? Tem um oceano. Tem um caminho pelo caminho. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é... Não dá nem pra ver a cara da pessoa. Pra dizer assim, ah, ela tem cara de fulaninha. Eu acho... Assim, pelo que eu conheci Neil Gaiman, eu acredito que ele vai dar um jeito de enfiar uma fantasia aqui no meio. E aí, esse oceano provavelmente ele tem seres fantásticos. Poxa, amei. Só que aí, no final das contas, em várias tretas, né, que vão acontecer nesse oceano, nessa fantasia, vai ser tudo um sonho. A Carol foi muito longe nessa final. É a toa que ela imaginou. Mas tem uma casa aqui com uma pessoa. Meu Deus. Essa capa é toda ótima, porque ela não diz nada. Você fica só imaginando mesmo. Um oceano no fim do caminho. É até filosófico, eu tô achando, né? Sim. Mas tem família aqui, não? Tem pessoas? Sim. Eu acho que tem pessoas nessa. Não, eu acho que... Eu não vou saber criar o sinopse, mas eu acho que tem uma viagem muito grande aqui. Pelo que eu conheço de Neil Gaiman, e provavelmente deve ser daqueles livros que a pessoa termina tipo assim, perdida, tipo, qual é o meu nome? Porque esse nome... Eu não consigo nem definir o nome, começa daí, tipo... Eu acho que é. Perdida desde o nome. Exatamente, mas não sei mais não. Ah, bom. Eu só imagine que é uma loucura. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu li esse livro, né? Mas é sua encumência. É sua encumência, é que ele não lembra a história. Eu tava super esperando ele começar a contar. Então, o Oceano no fim do caminho vai contar a história de um cara que, após a morte de uma pessoa, ele volta pra cidade da infância dele. Nossa, mas eu... E ele vai até a casa de uma grande amiga dele da infância, e essa casa tem um lago nos fundos. Só que quando eles eram crianças, eles imaginavam que esse lago era um grande oceano. E sim, tem fantasia, sim, você termina meio perdido, sem como é seu nome e tudo mais. E é essa jornada desse cara, por toda essa infância dele, com essa amiga dele, sobre tudo o que eles descobriram juntos ao longo da vida. Isso é uma família. Que bom, é uma família. Que o nosso coração escolhe. Tem mãe, tem pai, tem... Então não deixa de ser uma família. E eu acho que é isso. Terminei os meus. Tá, minha vez. Eu já tô com minha vez. Primeiro eu vou começar... O Norbert chegou a tampar os livros pra não ver mesmo. Eu vou começar com a nossa convidada. Mesmo, eu não sei lá. Iara, vai ter que me explicar. Me conta, qual a história do Homem de Giz? Pega aí pra você dar uma olhadinha. Não dá pra dar uma espiada? Eu quero... Então gente, o Homem de Giz conta a história de um desenho, que ele é uma forca. É a brincadeira da forca que tá acontecendo nesse livro. E a gente acompanha esse personagem aqui, que é o Homem de Giz. E ele tem que torcer pra galera acertar. Porque senão... Ele fica cada vez mais perto da morte. Cada vez que alguém erra uma letra da forca. Ele fica mais perto de morrer e isso. Mas eu não desespero ele. Ele tá com medo da própria vida. Ele tá com medo da própria vida. Ele tá com medo da própria morte. Eu não posso repetir o que o Norbert fala, gente. O Norbert tá me guiando nesse negócio. Não dá certo. É o Jack o nome dele? Eu tô... É Jack. Eu acho que é isso. Eu acho que esse livro não tem um fim feliz. Porque é forca, né, gente? É um jogo de sorte. É um jogo que você tem que ter muita perspicácia. Ah, tem que ser muito sagaz. Tem que ser muito sagaz. Pegar na minúcia. Depende muito de quem tá jogando com você. Então alguém errou alguma vogal ali. E eu acho que o nosso Homem de Giz acaba enforcado. Ela já tá aqui. Ela já deu o final aqui. Quando vê soltou um spoiler. Spoiler. Spoiler do fim. Ele morre. Aí na verdade sim, ele morre. Você acertou essa pátria. Todo mundo vai não saber a ninguém. Peraí que eu não lembro pra passar, não. É tipo assim. Sabe It? Quem é It? It Malia? It Malia. It Malia, mamãe. Tem uma vibe assim. Ele vai comer os anos 1980. Por aí. Um grupo de crianças. E amigos. Muito amigos. Que tão jogando foca. Jogando foca, não me engano. Então não. Eles são muito ligados e tudo. Um dia um deles recebe uma caixa de giz de presente. E eles resolvem criar um código pra se comunicar entre si. Eles escrevem nas calçadas desenhos de giz. Fazendo algumas coisas. Tipo, ah, um homem de giz fazendo isso. Quer dizer que a gente tem que ir pra praça. Trinta anos depois. Em 2016. De 1986 pra 2016. São 30, né? A gente vai acompanhar. A gente vai acompanhar as histórias desses meninos que agora são adultos. E as vidas deles tão meio que desgraçadas de alguma maneira. E a gente vai acompanhar de maneira intercalada o passado e o presente. E a gente vai ver que, na verdade, quando eles eram crianças, eles não tinham nada de inocentes. Eles tinham uma história muito pesada entre si. E cada um tinha tipo segredos muito obscuros que envolviam a família e eles próprios. Tá entendendo? E o homem de giz, a gente vai conhecer um personagem aqui dessa história que vai ter participação importante. Ele não joga a forca. Você brinca com a morte de giz. Mas acontecem coisas misteriosas que tão envolvendo esse homem aqui, que é um dos professores dos meninos daquela época. Que agora, no presente, de alguma maneira, voltam a assombrar a vida deles. Tem um mistério. Oi, Trinh. Você cabia ver mais agora aí? Por favor. Porque parece que vamos ler. Tem esse mistério. Isso foi uma edição maravilhosa, inclusive. E pronto. É basicamente a história. Você não acertou. Eu achei meio tensa, né? Achei pesado. É pesadinha. É um mistério que... Pesado, quero ler. Pesado, quero ler. Deveu? Agora tudo. Não, ele tá muito misterioso com esse livro. É porque eu peguei vários, sabe? Aí eu vou deixar aqui, é mais fácil. Ele vai ser esse aqui. Gente, e o que vocês têm comigo? Com o lago e o oceano? É mesmo? Olha, é uma casa no fundo. De um lago. De um lago. É que o nome é de peixes. Eu sou de perpetua a água. Eu acho. Será que eu sei o sinal desse livro? Eu não posso ler não. É uma educação que é um negócio... Tu sabe esse nome do sinal desse livro? Eu... Se eu leio. Se eu leio, sei o quê? Tu já leu? Eu leio sim. Tu leu rápido. Lançamento, eu tô aqui, ó. Atento. É o seguinte, eu acho também... São duas pessoinhas que entram no lago e tem uma casa. No fundo lá. No fundo dele. Muito bem, parabéns. Esse vídeo terminou aqui. E aí, nessa casa, vão ter alguns mistérios das famílias de antepassados deles. E aí... E aí, não tô lendo. Tá. Não tem... É isso que a capa me proporciona. São duas pessoas que encontram a casa no fundo do lago e tem alguma coisa misteriosa dentro dessa casa. E eles vão ficar... Porque é lógico que você encontrou a casa no fundo do lago. Você... Lógico que num livro você vai querer entrar, né? Na vida real você não entra não. Agora num livro, numa história, é claro que você vai entrar. No livro é a pessoa da sua mão, né? É que é o normal, o padrão. Então, eu acho que é isso. Entendi. Foi bom. Foi bom, sabe? Sua... Sua entendimento... Só errou. É, só errou. Não, não. É, sério. Tem dois jovens aqui, né? Primeiro encontro deles. Eles se conhecem. O garoto tem um tio que, enfim, tem esse barco e gosta de passear num lago e ele conhece essa garota lá. E aí, tipo... É o barco? Nosso primeiro encontro. No clube lá. Ah, tá. No lago. No lago, é. Gente, você vai andar no seu barco até lá, menina. Então, vai... Tá bom, meu nada. Aí, ah... Nosso primeiro encontro não vai ser no cinema. Vamos passear de barco, né? Nesse passeio eles descobrem uma entrada lá, uma caverna, sei lá, um túnel, num lago que dá pra outro lago. Aí, ah, beleza, outro lago. Aí, quando vê, outra passagem pra outro lago, mais misterioso. Aí, claro que vai entrando, né? Aí, quando eles chegam lá... Vamos, vamos indo. Vamos levar a menina no primeiro encontro pra uma caverna pro lago? Não, mas ela é muito misteriosa. Ela é tipo, ah, vamos, aventureira, né? Aí, tá. Tá. Chegando lá, eles descobrem essa casa. Enfim, resumindo. Que tá no fundo do lago. Tá no fundo de um lago. E é isso. Eles vão resolver explorar essa casa pra que ela faça parte da história deles. Sendo que essa casa... É o meu saudável. Tipo, vamos tornar essa casa nossa, já que ela tá abandonada, vamos fazer uma história só nossa. Vem de um lago, que não te encontro. Eles arranjam as roupas de mergulho. Eu acho que eles estão indo muito rápido nesse relacionamento. Eles vão mergulhar, mergulham dentro da casa. Só que eles chegam lá, eles veem a casa toda imobiliada, tudo no lugar. Tudo bom, meu amor. Escolham livros muito misteriosos. Guardanapos nas mesas. Dentro d'água. Dentro d'água, na casa. Ah, não. E acontecem alguns mistérios que talvez façam com que essa casa nunca mais saia da vida deles. Aquiles. TAM. Cloth twist. Aquelas. Aquelas. Não, aí não vão dizer mais nada, né? É tipo isso. É tudo bom. Tem uma parte importante. É um mistério. Esse livro, na verdade, não é pesado. Sabe? Ele tem essa vibe meio misteriosa, mas ele funciona como um conto. Porque são dois adolescentes contando essa história. E como tudo isso afetou o relacionamento pelos dois e a vida deles dois. Por um tempo. Não vou dizer mais nada. Eu não vou dizer agora, amiga. O primeiro é fazer para a Yara também, né? Porque, enfim... O livro é A Filha Perdida, de Helena Ferranti. Que temos essa capa maravilhosa. Bem... Que não... Amistada. Bem de mapa. Então vai que é tua. Eu só consigo pensar na Mona. Porque a Mona adora a Helena Ferranti. Eu tenho que honrar a Mona agora. E aí? É a história de uma menina. A Heleninha. Que... Ela jogou a Leninha. E ela mora nessa vila, que é cheia de casas. Muitas casas. E ela... Ela se perde. E a mãe dela fica preocupadíssima. Porque tá batendo a hora do almoço. Tá batendo a hora do almoço. Cadê a menina, né? Pra comer! Pra comer! E ela não encontra a Heleninha. E é isso. E é a história dessa mãe enlouquecida. Caçando a filha. Perdida. A filha perdida pela vila. E é uma vila muito complicada. É uma vila com uma casa em cima da outra. É uma coisa meio louca. Ninguém tem. É umas ruelas. É umas ruelas. É escuro. Caral, você tá indo muito bem. E termina num oceano. A gente pode ver. É praia. Aqui tá. É praia. Exatamente. É um litoral. É litoral, né? É ali em Guaratuba, ali no Paraná. Tô ansiosa da parte que ela vai dizer aqui. É o seguinte, a Ara... Ia, você acertou tudo. Mentira. Acertou nada. Nem a parte das pessoas, não. Tem pessoas. Tem uma filha. Aqui, na verdade, você tá falando desse sinopse. E eu tô querendo lembrar qual é a ligação da história com o título. Eu não sei se eu lembro. Na verdade, esse livro eu peguei, mas eu não conheço. A Carol não leu o livro. Não, eu li. É o seguinte, a nossa protagonista, ela vai... Gente, será que eu peguei o livro de Sá? Opa, querida, tudo bom? Não, eu peguei sim, peguei sim. Ela é uma senhora. Não, senhora não. A pessoa me deu tchau. Ela falou o quê? Ela vai passar umas férias. Ela já é uma... Acho que ela já é de uma aposentada, não sei o que. Tem uma filha adulta já, não sei o que. E aí, ela vai passar férias na litoral da Itália. Litoral, acertei. Ó. Ponto pra mim. Foi, exatamente. Tem praia. E aí, ela tá lá na praia e tal. Ela começa a observar uma família. Que tem, assim, vários... Tipo assim, uma mãe que é super jovem com uma menininha e tem os avós, né? Que é os pais dela e tal. E eles são sempre muito conturbados. Eles gritam o tempo todo e ela fica prestando atenção e começa a observar, já que ela não tá fazendo nada, né? Observar os comportamentos dessas pessoas. E aí, ela vai se identificar bastante com essa mulher, né? Que tem a filha, porque ela vai começar a relibrar o passado dela e tem umas tretas e coisas assim. Então, é um livro que ele... Tipo assim, é uma coisa mais reflexiva, sabe? Ele traz umas coisas nessas entrelinhas, tem umas tretas aí com esse negócio da filha perdida, com essas lembranças dela. Então, é uma coisa mais... Rhymes. É. Você já vai. Entendi. Não tem uma... Vai desvendando. É, exatamente. Mas é uma... Essa aqui, ó. Uma narrativa massa. Eu acho que eu entendo o negócio da tanto. Porque, apesar de só ter lido esse livro dela, é muito massa. Carol também foi nos mistérios, né? Ela fica meio mistério. Ela joga aí e a gente fica pensando. Porém, mistério mesmo. Eu espero muito que você não lembre da história desse livro. Porque eu falo muito dele, mas... Mas eu já sei qual é, eu acho. É esse livro aqui. Baseado em fatos reais. Tá. Muito fácil ideia. Espero muito que você lembre. Ela já sabia que você não ia lembrar. É, claramente. Eu só escolhi porque é muito bom. E eu sabia que não ia lembrar mesmo. Preste aqui. Preste aqui. Baseado em fatos reais. Essa eu quero ver. Essa eu quero até... Eu vou até ficar mais confortável aqui. Não, mas é coisa simples. Tem essa menina. Ela tem uma família. Tudo tem família. Tudo é na base familiar. Tudo a gente vem, né? Só livros familiares aqui. Tem, tipo, mulheres que antecederam a história dela. E fizeram com que ela fosse quem ela é hoje. Tanto que elas têm evidência. Só que, ao mesmo tempo, ela é ofuscada por essas pessoas. E essa história, na verdade, foi baseada em fatos reais. É uma ficção, mas, tipo, ela tem uma relação com essas mulheres meio conturbada e sem saber se é real ou se é ficção. Então, Norte, você deveria escrever um livro, cara. Gostou? Mas só pode ser isso. Agora, se você levar em consideração que tem uma vibe brilhosa aqui, é uma coisa que envolve o sobrenatural. Da gráfica mesmo. Da própria gráfica mesmo. Pronto, só isso. Gostou? Quem gostou? Ele errou tudo, né? Claramente. E esse livro foi, basicamente, um dos melhores livros que eu já li. E o que acabou? Ele é da nossa protagonista, Delfine. E aí, ela é uma escritora. E tá meio que numa crise. Tipo, meu Deus, ela fez um sucesso extremo com o livro que ela falou sobre a mãe dela e tal. Foi uma coisa bem polêmica. E agora ela tá, tipo, ah, eu não consigo criar, não tô alagado, o que eu preciso fazer? E aí, ela conhece uma mulher. Sempre frisa essa conversa. O nome dela, aqui no livro, é L. A letra é L. Só que em francês, que é o, né, o, o, a língua original, L, que é a letra L, é igual a ela, e ela é ela. L, L, L. Então, tipo, então fica essa coisa, você fica, ela, enfim, eu acho que tem um trocadilho aí na cruz. E aí, essa mulher, ela fica, elas, elas criam uma relação muito, uma coisa meio tensa. É uma coisa meio abusiva. Só que, tipo assim, não é um relacionamento amoroso. Elas são amigas, só que ela cria uma dependência dessa mulher que você fica, miga, sai dessa. Não, não tá certo. E aí, um grande dilema que tem dessa parte de criação dela, é ela saber se, quando ela vai escrever, se ela precisa sempre colocar ficção, ou se ela precisa sempre dar uma pitada de fatos reais. Tipo, será que eu tenho que trazer pra realidade pra, tipo, vender mais, ou pra tornar a história mais real? E aí, fica nessa onda. Aí, quando eu acabei de ler o livro, o final é, você, gente do céu, você fica ali, meu Deus. Aí, você pensa, ah, Delfine, Delfine é o nome da autora. Aí, você fica, será que é ela? Será que não é ela? Fica aquela coisa, e você vai ficar nesse looping eterno. Porque você não tem essa resposta. Você não sabe quem é. Exatamente. E aí, é doideira. É doideira, a pessoa entra numa noia, é muito, muito foda esse livro, meu Deus do céu. Adoro o livro que você termina e o livro não acaba ali, o livro continua você. Você fica, você é uma mentira. Aí, eu comecei a ver outras entrevistas dela, tipo, meu Deus, eu preciso entender o que, mas enfim, não sai do caldo do canto, mas é muito, muito top. Essa é a intenção, né? Você entendeu que todos nós escolhemos livros com mistérios e coisas, acho que a gente tem uma vibe meio... Temos uma tendência aqui, tem uma tendência meio misteriosa aqui. Então é isso, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito, porque nós adoramos estar aqui nesse momento, né? Sério. Estamos aqui na Bienal do Livro. Que momento histórico. Essa pessoa aqui, pelo amor de Deus. Essa pessoa maravilhosa. Ai, Deus. Essa pessoa maravilhosa. A gente, como eu falo, estamos na Bienal aqui no Stand da Intrínseca. Inclusive, eles cederam todos esses livrinhos. Que os links pra eles vão estar aqui, ó. Só pro vídeo, não vai levar pra casa, tá gente? No bot de descrição pra vocês comprarem, se vocês se interessarem. E vai ter vídeo lá no Conto do Encanto também. Vai ter. Corre lá no canal dela que também tem. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Deixar o seu like aqui embaixo. Deixar seus comentários. Segue lá, ó. Se inscreve no canal diário também. Repetindo, o link tá aqui no box. Tá tudo no box de descrição. Se você tiver perdido, vai lá que você vai achar tudo. Certo? Fica ligado em tudo que tá rolando aqui no Elefante Literário. E valeu. Valeu. Beijos. Oi? Já? Eu escondei meu celular. Ah, eu também, né? É, eu botei meu celular aqui atrás. Bora. Bora. Fala, fala, galerinha. É isso aí, eu sou a Sol. Eu sou a Norberra. Carol. Eu sou a Yara. Eu sou a Sol.